ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Congresso mantém veto da presidente Dilma e servidores da SUFRAMA tentam novas negociações sobre reajuste salarial. A proposta de reforma administrativa do governo chega amanhã à Assembleia e já é questionada pela oposição. Em busca de celulares roubados, a Secretaria de Segurança Pública faz operação no centro da capital. Incêndio e vegetação se espalha e atinge três casas no Nova Vitória, Zona Leste de Manaus. E ainda paleterias mexicanas se multiplicam em Manaus e aquecem mercado em meio à crise econômica. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O Congresso Nacional manteve o veto da presidente Dilma Rousseff e a medida provisória que trata do reajuste salarial dos servidores da SUFRAMA. O assunto foi discutido hoje na reunião do Conselho Administrativo aqui em Manaus. Depois de adiada cinco vezes, a derrubada do veto da presidente Dilma sobre a MP dos servidores da SUFRAMA voltou à pauta na noite desta terça-feira em Brasília. A sessão entrou pela madrugada e o resultado mais uma vez não agradou. Apesar da mobilização dos parlamentares, o veto foi mantido. O projeto previa o plano de cargos e salários e o reajuste salarial dos servidores, mas já há um indicativo de uma nova negociação. A diretoria do Sindicato dos Servidores deve ir para Brasília na próxima semana. O secretário nos convidou para ir à Brasília, verificar os termos do acordo e fazer o encaminhamento até o Congresso Nacional através de um projeto de lei. O governo federal já confirmou o novo acordo. É uma reestruturação da SUFRAMA, uma modernização da administração, baseada em metas, em resultados. E com isso, isso reverteria também mais verbas para a SUFRAMA, também no reenquadramento funcional e com isso a política de remuneração. Ele fez o anúncio durante a reunião do Conselho Administrativo da SUFRAMA. O CAES aprovou hoje 48 projetos industriais e de serviço. Desses, 17 são de implantação. E apesar da crise econômica que atinge a Zona Franca, o investimento total é de 101,9 milhões de dólares. Isso está totalmente dentro da média histórica de 40 projetos por pauta. Se a gente tivesse tido as quatro reuniões, teríamos 160 projetos. Chegamos a 153, que é um número bastante satisfatório, inclusive se a gente for levar em consideração o momento de crise que a gente vive. Mas esses investimentos ainda não devem ser suficientes para superar o prejuízo de 5 bilhões de reais que a SUFRAMA teve com a greve dos servidores. A paralisação durou 56 dias. Os órgãos de defesa do consumidor negociam com as operadoras de celular uma alternativa para evitar cortes no acesso à internet. Reclamações não faltam. Eles prometem um pacote prolongado, a gente usa dois, três, quatro dias e pronto, acaba. Quando passam, acho que mais ou menos dois dias, eu usando já dá como se eu tivesse usado 80% da minha internet. São muitos os consumidores que usam a internet móvel no celular e que ficam prejudicados com a suspensão do serviço quando a franquia acaba. Desde o início do ano, mais de 22 mil reclamações foram feitas ao PROCON do Amazonas. 70% delas por causa do bloqueio do serviço de internet móvel. Quem usa a internet no celular no trabalho fica sempre no prejuízo. Eu pago um plano e quando acaba a franquia eu fico sem internet no meu celular. A hora que eu mais preciso eu fico sem internet. Como as empresas de telefonia não resolvem o problema, os órgãos de defesa do consumidor foram até Brasília em busca de providências. Verificamos a questão do posicionamento do STJ e aí com relação a isso o ministro foi muito cauteloso e ele quer antes de tomar o juízo, de fazer o juízo e decidir a ação, ele quer fazer uma grande audiência pública. Enquanto as respostas não chegam, a opção para economizar é desconectar tudo quando não precisar. A nova reforma administrativa do governo chega amanhã à Assembleia Legislativa. A proposta é enxugar os gastos em 600 milhões de reais. A proposta começa a tramitar amanhã. Hoje o líder do governo na casa já adiantou quais são as intenções do governo. Na terça nós estaremos convidando aqui os membros do comitê gestor, os técnicos que elaboraram essa reforma para discutir numa reunião da sala de reuniões da presidência com toda a Assembleia, situação, oposição e também os independentes para que nós possamos dirimir toda dúvida que haja com relação às propostas apresentadas. São quatro mensagens, cada uma com propostas diferentes para a redução de gastos. O governo quer ter uma economia de cerca de 600 milhões de reais. Mas a bancada de oposição aqui na Assembleia Legislativa quer discutir ponto a ponto. Porque o governador, ele havia anunciado no começo do ano, na reforma administrativa, uma redução de um bilhão de reais, que até hoje nós não sabemos aonde está essa redução, onde é que teve essa economia e agora fala em 600 milhões. 130 funcionários comissionados devem ser demitidos. A Secretaria das Pessoas com Deficiência se junta à Secretaria de Assistência Social. A Fundação Vila Olímpica passa para a SEGEL. A SUAB será ligada à CEINFRA. E a Secretaria dos Povos Indígenas deve se transformar em fundação. Além disso, os contratos de aluguel de carro serão reduzidos. E as compras de passagens aéreas feitas nas companhias e não mais nas agências. São várias propostas que visam diminuir os impactos, no caso, das despesas do Estado, para que nós possamos ter mais recursos para aplicar nas áreas fins das atividades governamentais. Antes de encaminhar a proposta, o governo reuniu com os deputados da base aliada para explicar cada item. Daqui a pouco, o preso homem acusado de planejar morte de casal no ramal do Pau Rosa. E ainda a operação apreende celulares sem nota fiscal no centro de Manaus. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto